Mais cedo, o presidente José Sarney participou do Palácio do Planalto da solenidade de anúncios sobre a expansão do programa de transferência de renda Brasil Carinhoso. Com a ampliação, o programa vai passar a atender as crianças de 7 a 15 anos. Lançado em maio, o Brasil Carinhoso só valia para as famílias extremamente pobres, beneficiadas pelo Bolsa Família e com filhos de 0 a 6 anos. O objetivo é garantir uma renda de pelo menos R$ 70,00 por pessoa. Graças ao programa, mais de 9 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza. Com a ampliação, outros 7 milhões serão beneficiados. O que estamos hoje anunciando é um passo decisivo para a sociedade de classe média que desejamos. Aquela sociedade em que todos tenham as mesmas oportunidades. O investimento anual previsto é de quase R$ 4 bilhões. Assinada nesta quinta-feira, a medida provisória que trata da ampliação do Brasil Carinhoso agora vai ser analisada pelo Congresso Nacional. A medida provisória já começa a valer da sua publicação. Portanto, a transferência de recursos já se efetivará. E é claro que lá no Congresso nós vamos dar prioridade a essa votação. É uma medida provisória do bem, melhora a vida das pessoas, atende a quem mais precisa e, portanto, eu acredito que será aprovada por unanimidade. Obrigado. Obrigado.